E aí, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes, boa tarde, tô postando esse vídeo aqui meio-dia, agora são... postou no meio-dia, não, vou postar uma hora da tarde, porque agora já é meio-dia, tô gravando aqui, vamos fazer a entrevista coletiva do Zubel Dia, ele deu uma entrevista depois do jogo da vitória contra o Cobressal, junto com o Igor Vinícius, uma entrevista curta, um pouco mais de 10 minutos, sem perder tempo, vamos lá, vamos acompanhar, conforme a gente combinou aqui, e eu queria ver com vocês o seguinte também, hoje à noite tem o vídeo do comentando comentários que eu vou gravar daqui a pouco, porque eu vou participar de um podcast em São Paulo do Cross, lá do Flow, então eu vou gravar o comentando comentários para o vídeo da noite, e hoje tem QG Tricolor, vou pedir para você se inscrever no canal, porque esse canal aqui é empacado, ele não sai do lugar, e eu queria pedir a sua ajuda para o crescimento também deste canal, além do Barulo Vídeos, e também para você deixar o like no vídeo, tá bom? Lembrando, patrocínio KTO, somos patrocinados pela KTO, onde a diversão acontece, você faz sua fezinha, se diverte com futebol, com esporte, que você bem entender, e eu tenho certeza que você vai se divertir com a KTO, tá bom? No primeiro comentário fixado está lá o link para você fazer seu cadastro. Vamos lá, vou dividir a tela e vamos ouvir, é rapidinho, não vai demorar muito, vamos lá. Se escuta? Sim, não? Sim. Ok. Estão ouvindo bem, né? Eu acho que o equipe fez um bom trabalho, dar volta um resultado na Copa Libertadores com a autoridade que o equipe fez, me gusta, porque o transcurso da competência nos vai ensinando as distintas situações que se podem apresentar e isso para nós é um aprendizagem. Eu acho que o equipe está jogando um nível bom, não estamos baixando o nível, se não o estamos sostenendo e as estadísticas indicam, independente do contexto, o resultado está sendo favorável, o resultado final, que é muito importante. E como disse a primeira vez, necessito de todo o plantel para formar um bom equipe. Prácticamente há seis ou sete jogadores lesionados, hoje Caleri também, mas temos tenido a capacidade de poder reemplazá-los e o equipe continua mantendo um bom nível. O ideal é ter todos os jogadores disponíveis, porque assim somos mais fortes ainda, mas também é muito importante que o grupo tenha a personalidade e o jogo para poder transitar estes momentos de lesiones e demais. Os campeonatos brasileiros, Libertadores e Copa Brasil não esperam. O tempo é veloz. Então, como é veloz, jogue quem jogue, ao final não vão dizer jogue a tal ou qual o jogador, vão dizer jogue a São Paulo. O que jogue tem que estar à altura, ou pelo menos tentá-lo. É isso aí, né? O problema é ter todos os jogadores à disposição. Ele nunca vai ter um departamento médico do São Paulo. Já é difícil ter um departamento médico bom. No São Paulo, então, é mais complicado ainda. Vamos lá. Nessa velocidade que o Zubildia falava, os momentos também mudam no futebol, né? Momentos ruins viram momentos bons. E nesse momento tão bom de uma sequência de jogos sem perder, de jogos fora de casa ganhando, coisa que não aconteceu no ano passado, como é que vocês se sentem no campo? Como isso reflete? Dá mais confiança, não sei, mais autoridade para vocês ali se sentirem bem no campo? Como isso funciona? Boa noite, tudo bem? Bom, sem dúvida nenhuma, dá muita confiança para a gente. Acho que desde que o Mister chegou aqui, a gente vem entendendo bem o que ele pede para a gente fazer dentro de campo. No começo ali foram mais conversas, né, Mister? Mais vídeos ali, ele chamava na sala individualmente para saber, para falar o que ele queria que cada jogador fizesse, a função de cada jogador. Então, isso facilitou muito para a gente. Acho que a equipe inteira entendeu a forma que ele gosta de jogar, de controlar. as partidas. E acho que a gente vem fazendo muito bem feito isso aí. Bom, uma sequência boa que a gente vem tendo, né, de vitórias, né, de partidas sem perder. E eu acho que dá muita confiança para a gente no decorrer da competição. E, bom, muito feliz pela classificação da gente, né, já. Mas, obviamente, que o trabalho não pára. Segunda-feira já tem um jogo muito difícil e vamos trabalhar para ir em busca da vitória. O Igor Vinícius falou um negócio legal, né, de... O Zubildia chamou um por um para saber, para dizer, explicar o que ele queria. Legal esses detalhes, assim, né, que a gente fica sabendo nessas entrevistas. Que já que ninguém fala, jogador não fala, ninguém fala. É legal, a gente fica sabendo assim, desse jeito. Luiz, felicidade por o triunfo. Ante a imediatez que exige o futebol de hoje. Cree que já está altura de ganho, fase de grupo de Copa Libertadores. Que porcentagem do ideal do jogo você conseguiu com o seu equipe? Estamos bem, muito bem. Não pretendo usar superlativos para definir a actuação do equipe até agora. Por isso, com que eles fizeram um bom trabalho, já é suficiente. Me gostam os equipos sérios. Me gostam os equipos que têm os pés sobre a terra. Sim, por um peru show. Mirá, temos visto vídeos de coisas inéditas em Copa Libertadores, onde o Pestañazzi te dá um volta um resultado. Por exemplo, hoje em Champions, em cinco minutos ao Bayern Múnich, com toda a história que tem, lhe dá um volta uma semifinal. Com jogadores que valem muito dinheiro, com jogadores que são de seleção. Então, este tipo de competências requer muita concentração, muita segurança, muita humildade. E, bom, a nós nos dá muita segurança o fato de não só estar concentrados, mas de manejar o melhor possível o balão. Para isso, tem que estar no lugar adequado. Para isso, tem que prestar atenção aos tons de passe que damos. Para isso, tem que mirar corto e tem que mirar largo para usar os espacios, encontrar o jogador livre. E tenho um grupo que está ávido de conceitos. E, realmente, isso a mim me gusta porque se produz um feedback que, bom, que não sabemos onde pode estar o techo. O importante é que estamos fazendo as coisas bem. Não pretendo, repito, usar o superlativo ante a actuação do equipe. Simplesmente, com que as coisas estén bem feitas e com segurança, no futebol de hoje serve. Superlativo, por aí nos faz ir a as nubes e nos termina jogando contra. Tem que seguir partido a partido para demonstrar por que estão aqui os chicos. Obrigado. E Igor? Disse que não vai, pezinho no chão, né? Isso eu acho legal. Pezinho no chão, humildade, não vai exagerar, nos adjetivos superlativos para dizer que o time jogou, não é, pezinho no chão, é isso aí. É isso aí porque não ganhou nada, só passou da primeira fase. Mas eu gosto dessa postura, assim, pé no chão, né? O que você acha que a quantidade de torcedores paulistas que hoje em dia chegaram a Calama? Muitos em bus desde o Brasil. A gente valoriza muito o nosso torcedor. Viagem muito longa e, sem dúvida nenhuma, acho que deve ser muito cansativa para eles. Mas eu acho que o nosso momento também é muito bom. E nos momentos, às vezes, que a gente não está tão bem, o apoio deles é sempre fundamental. E nunca deixaram de nos apoiar. Então, acho que o apoio deles aqui é, sem dúvida, é muito bom para a gente. E nos dá uma força, né? Nos dá uma força muito grande para poder, em busca da vitória. Então, agradecer a todo o torcedor São Paulino que esteve conosco aqui hoje. Luiz, boa noite. Quando você chegou para São Paulo, obviamente, no momento de baixa, o time tinha acabado de trocar de treinador. Você chega num momento em que você teve muito pouco tempo para treinos, que é um jogo em cima do outro. Queria saber, quando você chega agora com quatro vitórias no empate, quando você chega, o diagnóstico que você faz, qual o ponto, primeiro, que você ataca para transformar o time, de uma equipe que tinha muita dificuldade, parece um tempo muito pouco a conferência, como uma equipe que já está cinco jogos sem perder. Há muitas coisas do jogo no processo da tenência do balão e sem balão que eles já já tinham incorporado de etapas anteriores. Talvez quando eu agarré não estavam no seu melhor momento, mas às vezes com pequenas coisas poder recordar as coisas que fizeste bem. Para isso estamos nós, os treinadores, para poder detectar o que é o melhor para o equipe. E acho que estamos usando bem os espaços a partir de uma segurança de paz. Não sei, no primeiro tempo fizemos uma eficácia de paz do 92%, onde se viu pazes seguros e pazes também de profundidade. Não tenho o dado do segundo tempo, mas calculo que deve ter sido alto. Então, eles têm essas qualidades. Nós temos que tratar de mostrar onde pode estar o ecuador livre, onde podem estar os espaços, quando arriesgar com o passe, quando não. E essa parte a estamos entendendo muito bem. Por quê? Porque o equipe que tem o balão, se não faz bem esse processo, depois se desequilibra quando não o tem. Então, essa parte, se a seguimos sendo bem, vamos poder defender bem. Como lhes disse a eles, depois há equipos que atacam por impulso. Então, você metes um gol, ou em algum momento do partido, há equipos que atacam porque atacam. Porque é como... Vamos perdendo, vamos atacar, como seja. E aí é onde São Paulo tem que mostrar a garra que tem para poder sair das fracciones de minutos que tem esta competência. Não sei se me explico com isto, mas este é um ponto muito importante. Eu acho que estamos fazendo a nossa parte, os jogadores estão fazendo a sua parte e para isso nos contrataram a São Paulo. Isso aí. Luís, boa noite. Bom, antes de tudo, felicite-te e perguntaste. Traeste a Chile, que tan cerca estuviste de chegar a Colo-Colo, entendendo que era a primeira opção deste equipo e, bom, finalmente, que passou que não se completou? Não, nunca... Eu nunca hablé com ninguém de Colo-Colo. Se eles estiveram interessados em mim e em meu grupo de trabalho, acho que foi em um momento onde eu tinha tomado a decisão de não dirigir, lá no fim de diciembre, no início de enero. O mesmo passou quando vim a buscarme São Paulo. Eu estava em uma transição porque estava dirigindo a Liga de Quito e essa transição sabia que me ia tomar um par de meses até fevereiro. Com todo o respeito que me merecían os equipos que trataram de contratar-me nesse momento, eu mentalmente não estava preparado. Acho que a maneira de respeitar a profissão e respeitar os clubes que estão interessados em um é quando um está disponível 100%. Quando eu senti isso, que estava disponível 100%, aí apareceu o São Paulo. Essa é a história que eu posso contar. Isso aí, gente. Foi perguntado do Colo-Colo, né, se ele disse o Colo-Colo, por que ele não fechou com o Colo-Colo? Ele explicou que foi o mesmo problema do São Paulo que procurá-lo e ele estava ainda naquele período que ele estava descansando. Eu acho que quatro vitórias, um empate, eu acho que o mais otimista do São Paulino eles não esperavam um começo tão bom e eu acredito que quando o Zubildia tiver tempo para treinar e tiver a recuperação dos lesionados, pelo menos de alguns, o São Paulo tende a crescer nessas competições. Obrigado, viu, gente? Deixou o like aí já? Fez essa gentileza? A gente se encontra à noite no Barolo Júlio, vídeos no comentando comentários, tá? Para a gente falar e ver como é que está a situação, a repercussão do jogo. Não deve ter saído nada ainda sobre o Caleri, porque o São Paulo voltou, né? Mas o Caleri falou. Então, a gente se encontra à noite, tá? Por volta de oito ou nove da noite, eu posto vídeo e tem QG Tricolor também hoje, tá bom? Uma ótima tarde para você. Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.